Música 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 mímica é interessante também, por possibilitar várias interpretações. A imagem me possibilita várias interpretações. Poderíamos, como algumas pessoas viram, uma coisa concreta, estão tocando fogo, estão capinando, estão isso, mas algumas pessoas leram de uma forma curada. Então pensar, ah, não deve, ah, não sei quem é, então é possível também, essas múltiplas interpretações abrem um leque de opções enormes, que a gente pode estar favorecendo, que os nossos alunos tenham essas interpretações, que a gente possa enriquecer o nosso trabalho. Ah, onde a fumaça não for, você já parou pra pensar? Se queimar nossos plantas, que despeza ficará? Acorda, companheiro, ficou queimado não vai dar. Ah, vamos ver essa fumaça que tá quase matando. É, já fecha a matar, agora é de minha saúde, o polo do ar. A natureza é de tristeza para o largo de queimar. Ali tem duas crianças que só vir chorar. Olha, filha, não tem nossas matas, tem mais educação. Essa frase foi dita ontem, né, na explanação do Gilmar. Aí ele falou essa frase. E aí, pessoal? A segunda dita, o domingo vai dar agora. Quem logo te vê, não te considera belo. Onde a gente é esboçada, mas também muito sofrida. O sol castiga o solo e a sarda diminuída. As queimadas utilizadas e o solo ensaquecido. Vamos mudar essa técnica para que sejamos favorecidos. Quem logo te vê, não te considera belo. Por tua vegetação ser de um escuro morto. Mesmo tendo em teu céu um azul vistoso, teu solo carrega em si a devastação. Ó terra, que a tudo resiste, vem ensinar-nos a respeitar-te. Pois coragem, bravura e fortaleza em ti é o que sempre encontramos. O sol está lá na manhã, o país inteiro mata gás. O sol está lá na manhã, o país inteiro mata gás. O sol está no chão, o sol está no chão, o sol está no chão. O sol está no chão. Alimentavam de novo as plantas. Bom, certo dia, esse equilíbrio foi quebrado. Apareceu a turma do João Fogão no pedaço, querendo queimar tudo. Eram troncos, galhos e, lógico, as folhas. A caatinha sequinha era o seu melhor alimento. Um combustível perfeito.